Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Felipe Labruna, sou doutorado em Direito pela PUC São Paulo, também sou mestre graduado pela mesma instituição e escrevi o artigo em coautoria com o meu orientador do doutorado, é o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, que possui etnia indígena Guarani Kaiowá e nós escrevemos um artigo que se intitula Entre o sódio da sardinha enlatada e o mercúrio do peixe morto, a escolha foi feita. Esse título diz respeito a um questionamento que foi feito pela imprensa em determinado momento, quando eclodiu a crise de subnutrição do povo indígena Yanomami no norte brasileiro, muitos se questionaram a respeito do fato de que estava sendo servido aos indígenas, sardinha enlatada, atum e outros produtos ultraprocessados. Mas a verdade é que, de certo, esta dieta que foi oferecida não é a mais indicada, nutricionalmente falando, não é a dieta própria para o ser humano, porém, em relação, em detrimento ao peixe que estava intoxicado, que estava envenenado por mercúrio em razão da atividade do garimpo na região de Roraima e também na região do Amazonas. Sem dúvida, entre o peixe envenenado, cheio de mercúrio intoxicado e a sardinha enlatada, a sardinha enlatada era a mais indicada. Mas a verdade é que este título é apenas o chamariz para a problemática que nós nos propusemos apresentar, que é a questão que muito foi falada nos últimos meses, a respeito do abandono, do desalento e dos maus tratos que foram submetidos, várias etnias indígenas, sobretudo a etnia Yanomami. A etnia Yanomami é uma etnia que atualmente possui cerca de 5.800 indígenas na região norte brasileira, na região ali das entranhas do estado de Roraima e também na fronteira da Venezuela, brasileira com a Venezuela. Esta etnia indígena é conhecida por historicamente ter um costume nômade e também de ter vasto conhecimento agrobotânico de plantio e de colheita. Entretanto, esta cultura de sobrevivência, ela foi deveras prejudicada em razão do abandono que foi submetido por governos anteriores. E nós chamamos a atenção principalmente para a postura do governo Bolsonaro. Bolsonaro, nós entendemos que além de não só foi uma situação de abandono, como nos parece que foi uma atitude proposital, né? Nos parece que várias posturas do governo Bolsonaro transpareceram a ideia de que a etnia indígena deveria desaparecer. Então, nós gostaríamos de chamar a atenção nesse texto, justamente para a situação de abandono e até mesmo indicar, até mesmo sugerir, que pode ter havido uma prática de genocídio por parte do governo federal, do governo passado. Então, assim, esse texto ele procura justamente fazer esse questionamento e chamar a atenção o professor Álvaro, como eu disse, tem etnia indígena e ele é uma pessoa que é militante dessa causa e eu como acadêmico de direito também me interesso e me debruço sobre o tema. Então, o que nos parece é que, o que nos parece não, o que foi verificado é que os indígenas da etnia Yanomami, eles estão sujeitos a uma situação de descaso, né? E como eles têm que abandonar muitas vezes as terras indígenas que historicamente ocuparam, quando eles são inseridos a, a, inevitalmente ao ambiente urbano, sobretudo ali na cidade, na capital da Boa Vista, eles estão sujeitos a, a porofobia, que é justamente a discriminação em relação às pessoas que são pobres, que são carentes de recursos materiais, né? É a aversão à pessoa miserável, à pessoa pobre. Além da porofobia, esses indígenas muitas vezes estão sujeitos a situações de violência urbana, também estão sujeitas mulheres e crianças a situações de prostituição, né? E também, muitas vezes, sequer dominam plenamente a língua portuguesa. Então, muitas vezes possuem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, né? E a gente gostaria de chamar a atenção também que muito se fala que, ah, o indígena que está ambientado no ambiente urbano, o indígena que possui computador, o indígena que possui veículo automotor, essa pessoa está aculturada e não se deve mais reconhecê-la como indígena. Isso não é verdade. Eu queria trazer à baila uma questão que foi trazida pelo acadêmico de letras nacionalmente conhecido Daniel Munduruku, que, inclusive, é ganhador de prêmios de abuti em literatura, é autor de dezenas de livros. Ele diz o seguinte, que a etnia, para que alguém integre uma etnia, são necessários dois requisitos. O primeiro é que a pessoa se autodeclare pertencente a essa etnia. O outro requisito é que o grupo, o coletivo, reconheça essa pessoa, esse indivíduo, como pertencente a essa etnia. O que eu quero dizer com isso é que não cabe a ninguém, não cabe a mim, não cabe a você que está assistindo esse vídeo, não cabe a nenhum governante determinar que se uma pessoa pertence a uma etnia ou não. A pessoa se autodeclara pertencente a essa etnia e o grupo o reconhece ou não como pertencente a essa etnia. Então, é erroneo o pensamento de que aquele indígena que está inserido no seio urbano não é mais indígena. Chamada a atenção para esse ponto, nós também queríamos dizer que, além dos problemas de violência, aos problemas de aporofobia, aos problemas de discriminação, aos problemas de prostituição e prostituição infantil, nós também queríamos chamar a atenção ao fato de que esses indígenas que se encontram em situação de desalento, em situação de abandono, também vivem uma crise de saúde pública. Por quê? Porque a situação de desnutrição causa uma série de molestias que são próprias à desnutrição. Então, o que acontece? Essas pessoas que estão submetidas a essa condição de subnutrição, muitas vezes correm risco de morte. Ou então, as pessoas que são mais jovens, as crianças e os adolescentes, elas possuem o seu desenvolvimento físico e mental comprometidos, em virtude da escassez de alimento. Não bastando, a ciência comprova que, passado um certo tempo em situação de desnutrição, a pessoa tem, inclusive, dificuldades em absorver nutrientes que são oferecidos a ela. Então, quando uma pessoa é encontrada e resgatada em situação de desnutrição, é preciso que haja um sério acompanhamento médico e nutricional para que essa pessoa não tenha problemas por excesso de nutrientes que são oferecidos para ela, excesso de nutrientes que são oferecidos a um organismo que está desacostumado a essa oferta de alimento. Então, basicamente é isso, o nosso texto, ele tem o interesse, tem o escopo de chamar atenção para essa situação de abandono dos povos indígenas. No presente artigo, sobretudo, a questão do povo Yanomami, mas a problemática não se restringe ao povo Yanomami. E queremos chamar a atenção ao fato de que governos anteriores foram extremamente negligentes em relação ao cuidado desses povos e dessas etnias, mas que, graças às outras instituições nacionais, como é o caso do poder, da autonomia do poder judiciário e a autonomia do poder legislativo, em conjunto com a autonomia dos estados, dos entes federativos, em razão dessas autonomias, algumas, várias de nossas instituições já estarão preservadas. E é justamente essa a proposta, é justamente essa a esperança que nós temos de reconstrução do país, porque nos ficou muito claro que o último governo federal, ele tomou uma postura de total, além de negligência em relação a etnias, também, esse governo, ele teve uma postura de desmantelamento da nossa representação internacional, né, nossas relações diplomáticas com diversos países foram comprometidas, foram fragilizadas com alguns estados, inclusive as relações foram cessadas, e essa não é a nossa, o nosso histórico de relações diplomáticas. O Brasil é caracterizado por ter um histórico internacional diplomático de apaziguamento, de apaziguamento, de diálogo e de cooperação internacional. Então, essa é uma questão que necessita urgentemente ser retomada e ser retratada. Então, é isso, essa é uma pequena digressão sobre o nosso trabalho, sobre o nosso artigo, esperamos que todos os leitores façam bom proveito do texto, nos colocamos à disposição para que entre em contato conosco, para sanar alguma dúvida ou fazer alguma crítica ou comentário. E é isso, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Tchau.